Nos últimos anos, meu povo, ter um plano de saúde virou a ambição de muitos brasileiros, você concorda? Qual é o motivo disso? O motivo disso tudo é que, com a dificuldade do atendimento do serviço público, as pessoas têm procurado outras alternativas para garantir o serviço. A matéria da Jéssica Nascimento rodou. Hoje, o que falta para você ter um bom plano de saúde? É descuido mesmo, mas eu vou me organizar, que eu preciso, entendeu? Eu acredito que é pela questão financeira mesmo, que está bem cara. Os preços, muitas vezes salgados, fazem com que os planos de saúde sejam, hoje em dia, considerados um artigo de luxo em grande parte das famílias. A última pesquisa, realizada pelo Ibope, mostrou que o benefício é o terceiro maior desejo do brasileiro, perdendo apenas para educação e casa própria. E esse desejo pelo benefício é justamente pela demora e pela falta de serviços em hospitais públicos. Prova disso é que, segundo dados da ANS, aqui no Brasil, mais de 49 milhões de pessoas estão vinculadas com algum plano de saúde. Mas aqui no Distrito Federal, pela crise financeira, seja ela pela inflação ou pela perda de empregos, muitas pessoas tiveram que cancelar os benefícios. É o famoso tapa aqui, descobre ali. Dados da Codeplan mostram que em 2021, o Distrito Federal registrou o maior número de pessoas sem plano de saúde da última década. A quantidade, que já chegou a 1,7 milhão, agora está em torno de 2 milhões de pessoas, o que corresponde a quase 68% da população da capital do país. Mas esse especialista explica que o benefício deve ser o último a ser cortado nos gastos da família. Quem tem o seu plano, não cancele, porque pode trazer dores de cabeça futuro. E quem não tem, procure a contratá-la. Corte, é teveira a cabo, corta qualquer outro tipo de gasto que não seja essencial. Mas o plano de saúde, seguro de vida também é essencial. Mas como contratar um serviço ou mantê-lo em tempos tão difíceis? O especialista reforça. A consultoria faz toda a diferença. Tudo deve ser observado. O estilo de vida do cliente, quantidade de filhos, idade, situação familiar e financeira. Se ela é uma pessoa que viaja muito, aí ela tem que adquirir um produto, nós já indicamos um produto que seja com abrangência nacional. Se ela viaja para fora do Brasil, um produto que tem abrangência nacional e internacional. Se ela é um tipo de pessoa que não sai para não viajar e está só dentro do Distrito Federal, um produto regional atende muito bem e não vai onerar dentro da finança dessa pessoa. O plano hoje é prioridade na vida de Gilson. O representante comercial contratou um benefício para a família no ano passado, já que a esposa tinha alguns problemas de saúde. O plano de saúde é de extrema necessidade, questão de vida ou morte. A questão da minha esposa era de vida ou morte. E graças a Deus ela está aí bem, ela tem um atendimento, ela vai ao hospital aí duas, três vezes por semana. Pouco tempo depois, após a contratação, a esposa de Gilson precisou fazer uma cirurgia delicada e ficou internada. Valor impossível, segundo o representante, de ser pago de forma integral. O médico ali constatou que ela precisava retirar o esôfago. É uma cirurgia muito evasiva, onde foi feita essa cirurgia. E um hospital muito bom, com atendimento de excelência. Ela ficou ali de 10 a 15 dias mais ou menos internada para recuperação. E o que eu vejo hoje é que dinheiro nenhum paga um plano de saúde. E por isso que eu tomei a decisão de vir aqui para fazer o meu. Portanto, se você conseguir cancelar a TV a cabo, como o Manuel deu a dica, já sabe. Procure um bom plano de saúde. É, quem dera, né? Que só a TV a cabo você já conseguisse aí tirar o dinheirinho do plano de saúde, que está cada vez mais caro, né, gente? Algo que deveria ser o direito que é de todos, que é a saúde. E como a Jéssica falou para a gente nessa reportagem, tornou aí um artigo de luxo, né? Tem que ter muito dinheiro para ter um plano de saúde, ou seja, para ter saúde. Que tristeza a gente acompanhar aí e viu que virou o desejo de quase todo brasileiro. Quem não tem, quer fazer um plano de saúde e muitas vezes gasta boa parte do dinheiro para pagar o plano de saúde ali.